A CIDADE NO BRASIL Olha o Bel, o cara atropelou o cadeirante, o povo quer lixar o cara aqui, olha o Belzão O cara quer lixar o cara, mano, o cara atropelou o cadeirante, mano, China Quebrou o cara todo aqui, o povo do Itelago é brabo O cara todo aqui, olha o cara todo aqui, olha o cara que o povo quer lixar o CIDADE NO BRASIL Obrigado.